A Kellen, se eu tenho receita pra melasma, eu ainda continuo falando que pra mim a melhor coisa pra acabar com melasma e mancha é a primeira urina da manhã Gente, não é sacanagem não, é sério, lavar o rosto com o xixi, o seu xixi Você vai lá, urina, a primeira urina da manhã, aquela bem concentrada Vai lá, lava o rosto e deixa secar É sério, mas tem que fazer com muita frequência, né? Não é fazer uma semana e pronto Se for persistir isso aí, fizer pelo menos por um mês, todos os dias vai ver como que a pele não fica É top E é claro que aí se você ver que a pele em um mês já dá uma boa melhorada, você nunca mais vai querer parar de fazer E você vai fazer sempre É verdade, eu sei que tem gente que não... Não, a urina? Você tá perguntando se será que a urina não queima? Não, imagina Não, é natural, né? Não queima nada Gente, é sério É que é a uréia, por causa da uréia É rica, é rica em uréia A uréia é bom pra pele, pra unha, pro cabelo É sério E até desincha Às vezes quando eu acordo de manhã, meu olho tá muito inchado Eu pego a urina e passo e desincha É que dá vontade de eu rir, mas é verdade Eu não tô mentindo não Lu, que você vai jantar? Não, hoje nada Já encerrei as atividades Dieta Eu passo o ENE de 15 em 15 dias Ô gente, é sério E vocês pensam que é brincadeira, o negócio da urina? Ô gente, sabe Tem até gente rica Que passa Vai pensando que é furada, viu Eu já vi entrevista de gente rica Daniela Albuquerque Ela passava urina no rosto Eu não sei se passa ainda Mas ela passava a fralda do bebê Pegava a fralda do bebê dela e passava no rosto Daniela Albuquerque Que é casada com o dono da RedeTV Que tem um dinheiro, né? Imagina, se ela usa urina Por que a gente não pode usar? Mas eu já sabia faz tempo Isso daí é receita da minha mãe Desde criança A já amiga Rose de Portugal A minha amiga linda Rose Eu falei de você na minha live outro dia A Janaína Legal, Lu Eu vou fazer isso Passar urina de manhã É verdade Mas, gente Não é fazer hoje Depois vai fazer semana que vem E coisa caseira Tem que ter persistência Faz, gente Faz Só faz Faz Depois vocês vão ver Nossa, acabei de alisar hoje Com o mesmo ENE É top esse ENE, né? Lu, o que você vai jantar de sobremesa? Nada Já acabei Encerrei Hoje eu só tomei café da manhã E acabou por hoje A pessoa tá de dieta Só como mais quando o fran tá aqui E nem sei E agora, às vezes, mesmo com o fran aqui Eu nem tô comendo Só mais os finais de semana Eu vi uma reportagem Que algumas pessoas bebem urina Então É Urinoterapia Sei lá Mas Então Mas aí Tomar urina já é complicado Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem uma urina saudável Então aí sim Você precisa fazer exames Pra saber se você não tem nenhum tipo de infecção E isso daí já é controverso Então Eu já Não me Já vi essas reportagens Mas eu Enfim Acho perigoso Porque se o corpo tá excretando Não é pra colocar pra dentro de novo, né? Eu penso assim Mas É complicado Porque pra mim Se o corpo jogou pra fora Não é pra botar pra dentro outra vez, né gente? É meio esquisito isso aí Beber eu não beberia não Mas passar no rosto, sim Quem que é completamente o quê? Um grande abraço aqui de Minas Mauro e Silvana Beijos Ela sarou completamente do estômago Porque bebeu a urina Eu acredito, gente Mas Então Só que tem controvérsia Só isso que eu tô falando Então assim Eu não beberia, né? A Flávia Souza A verdade sim Minha amiga teve um problema sério No estômago O remédio que ela tomava Não fazia efeito Então o médico receitou Que ela tomasse a primeira urina Durante 15 dias Então Então Pra beber a urina Já não Porque eu acho que o corpo O nosso corpo Ele é muito inteligente Então se ele tá botando pra fora Eu não penso que é pra botar pra dentro outra vez, né? Aí fica a critério Mas é Mas também, gente Se a urina é tua Se a urina é sua A urina é minha Se eu não tiver infecção urinária Se eu não tiver infecção urinária Tiver tudo certo com a minha saúde Ué, se eu quiser beber Eu bebo, ué Né? Não é minha Do que ele tem Não é? Cada um que faz o que achar que deve fazer, né? Eu já acabei, gente Já acabei de passar o ENES Só tenho que colocar a sacolinha na cabeça O que vocês fazem? Ficam aí? Ficam aí falando com o Franco Eu já volto É, foi o próprio médico que mandou A Flávia tá falando Mas, só que assim, gente Mesmo que foi o médico que mandou Tem controvérsia Porque às vezes os próprios médicos Eles divergem entre si, né? Eles não tem um consenso Não tem uma unanimidade Um médico pode aconselhar que sim E o outro já aconselhar que não Né? É uma coisa polêmica Então, não tem uma unanimidade Todo mundo fala que unanimidade é burra, né? Então, é por isso que vai de cada um, né? É, mas eu não tenho essas frescuras não, gente Se eu tiver... É que quando uma pessoa tem um problema Eu fico com fome Mas eu tô nem aí Meu, eu tô dando zoom Gente, tá uma porcaria a tela do meu celular Dei zoom aqui errado E agora? Como que eu faço pra sair do zoom? Socorro É que eu tô de luva Peraí, eu vou tirar a luva Peraí, gente Calma Ixi, pior que agora não sai o zoom Aê Lu, mas você não fica com fome De só ficar com o café da manhã E em outros dias que Fran não tá aí Você cozinha ou come fora? Não É, não Eu fico com fome, mas eu fico de boa Eu lido muito bem com a fome Se eu estiver sozinha Eu lido muito bem com a fome Eu tenho dificuldade de lidar com a fome Quando eu tô acompanhada Mas se eu fico sozinha Eu faço até jejum Não ligo pra fome não, gente Agora, quando eu tô com o ar Você fala Ai, que porcaria Ai, a pessoa fala Lu, então por que tu engorda? Eu sempre engordo quando eu tô namorando É o momento que eu engordo Quando eu tô solteira A bicha emagrece Porque aí eu fico mais tempo sozinha E quando eu fico sozinha A nega não liga pra comida Essa é uma das minhas vantagens Agora, quando eu tô acompanhada É complicado E aí eu vejo a pessoa comendo Eu quero comer E o Fran já gosta Ai, vamos pedir alguma coisa E tal Mas na maioria das vezes Que o Fran fala em pedir alguma coisa Na maioria das vezes Eu falo Não Não vamos pedir nada É isso Eu também Quando namoro Eu engordo Ah, então E quando eu tô sozinha Tranquilo Por isso que as vezes Eu falo Fran, vamos ficar um mês longe Porque se eu ficar um mês longe de ti Só ficar um mês sozinha Aqui nessa casa Eu emagreço seis quilos Não, vai Uns quatro quilos Cinco Tranquilamente Em um mês Só ficar sozinha Teve uma vez Que eu namorava Uma pessoa aí Que vocês conhecem Aí a gente brigou, né Aí a gente ficou Três semanas distante E eu fiquei três semanas Aqui na minha casa Era bem na quarentena Quando ele voltou Três semanas depois Que me viu Ele levou um susto Ele falou Nossa Tu tá magrel Eu falei É, fi A nega fica sozinha A nega Emagrece É assim Agora quando eu tô acompanhada É difícil É difícil